Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? E não deixaste de mim, meus inimigos? Vós tirastes minha alma nos abismos e me salvastes quando estava já morrendo? Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? Canta salmos, ó Senhor, como fiel. Dá-lhe graças e envoltaste o santo homem. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde veio, quando visitamos, de manhã me salvamos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? E eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livraste? do que vós me livrastes. Deus exaltou, Senhor, do que vós me livrastes.